...defensor incansável das nossas matas, dos nossos rios, da nossa natureza aqui de Ladainha, viu? Bom gente, boa noite. Vocês desculpem que eu tenho escolhido um outro verso, mas é um dos mais de 500 versos que eu já fiz, eu não sei, só tem um ou dois de qual. E aí eu sou obrigado a repetir o verso que eu sempre falo para vocês, né? Esse verso foi inspirado na nossa vinda para Ladainha, porque a gente depois de deixar tudo lá em Campo Latune, achou que deveria fazer alguma coisa em prol do nosso povo, principalmente o êxodo rural, que é aquilo que mais faz o sofrimento da cidade, e também as dificuldades que traz com as favelas e com a criminalidade, tudo fruto da concentração que anda acontecendo em todas as coisas. Mas então, gente, é desse jeito. Da cidade não reclamo, e nem posso reclamar, pois criei todos os meus filhos num recanto, num quintal, lá no bairro das Palmeiras, onde canta o Sabiá. Mas eu vou embora, seu moço, eu não posso mais ficar. Vou para as bandas de Concórdia, cidade de Ladainha, a minha terra natal. É uma cidade pequena, muito boa de morar. Tem uma represa grande, uma pedra para espiar, do tamanho do pão de açúcar ou maior. Olha lá. Tem muita fartura d'água. Tem corvo por todo lado. Tem traíra, lambari, tem pial para ser pescado. Tem história de bicho-hombe, tem quem já viu lobisomem na mata, bem ao seu lado. Tenho medo que um dia toda essa maravilha possa tudo acabar. Para mim é uma maravilha ver toda essa mataria e nela poder tocar. Lá ainda tem paca, tem tatu, tamanduá, capivara, carcará, jacupemba, tem cãoã. Lá na pedra cantar. Se nada posso fazer, pelo menos vou tentar preservar a natureza e a história do lugar. A fachada da represa, o ponteão, o túnel, a casa do agente, a estação. Lá na roça eu nasci e na roça vou morar. Vou misturar com os irmãos o que aprendi a ensinar. Gostar da... Tratar da terra de novo. E dela gostar de morar. Parabéns, São Dedé. Parabéns, São Dedé. Que poesia bonita. Na noite cultural aqui da 10ª, 9ª Romaria, das águas e da terra, em Ladainha. Noite, dia 23 de julho de 2016. Consegue fazer através da arte, da poesia, a gente enxergar o verdadeiro chão que nós pisamos, que é Minas Gerais. Esse é o nosso jeito de ser, caboclo, e a gente não pode negar essa identidade. Parabéns ao grande poeta que merece uma salva de palmas mais forte, gente. E a arte, ela tem que ser mostrada na praça. Não é porque a gente é cantador popular, é artista popular, é que a gente é menos do que ninguém. O cantador é aquele que canta a dor. E muitas das vezes cantamos mais a dor do que as alegrias. A dor de ver as vacantes secando, de ver o povo deixando a roça, de ver o veneno envenenando tanta gente, de ver as culturas cada vez mais oprimidas. Então a gente canta tudo isso. É isso que a gente se dispõe a fazer. E a nossa voz, na verdade, ela está a serviço para transformar a sociedade, para transformar as pessoas também. Assim, com essa responsabilidade, eu levo essa bandeira da cultura, da arte, e vai encontrando pelos caminhos figuras como Carlos Faria, como Dércio Marcos, como Dércio Lima, Pereira da Viola, Josinho Medina, Paulo, Soudedé, Gilvander, que divulga essa cultura para o Brasil afora. Parabéns a todos nós, parabéns à Comissão Pastoral da Terra, por nos proporcionar esse momento tão importante nessa grande Romaria. gravando o Frei Gilvander.